Esse é um capso, e olha só, praga minha pega, hein? Eu falei que a Light, eu queria ver a Light falindo, e olha só, a Light tá pedindo recuperação judicial. Bem feito, espero que quebre realmente. Eu, como consumidor da Light de tantos e tantos anos, que sempre paguei minhas contas, nunca fiz gato, eu espero que quebre mesmo, porque o tipo de atendimento que é prestado por essa companhia é dos piores possíveis, então merece quebrar mesmo. Vamos entender o que tá acontecendo com a Light, e qual seria a solução pra esse problema do furto de energia no Rio de Janeiro, que é o que ela tá alegando que é o problema. Não é esse o problema, tá? Porque a verdade é a seguinte, tem furto de energia em todas as cidades do Brasil, isso daí, ah, mas é muito problemático fornecer energia elétrica no Rio de Janeiro, e coisa e tal, é igual o jogador reclamar da bola, não, a gente perdeu de 6 a 0 porque a bola tava meio murcha, meu amigo, a bola tava murcha pro outro time também, meu amigo, não tem essa não, vocês perderam porque vocês foram ruim, não tem esse negócio de reclamar do campo, reclamar da bola, é a típica coisa que a Light tá fazendo aqui, né? Mas vamos entender o que tá acontecendo de fato, essa notícia foi sugerida por Cearense Ancap, Apendicite e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A Light, pra quem não sabe, é a companhia de distribuidora de energia elétrica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tá? E em partes do estado do Rio de Janeiro também. Não é em todo o estado do Rio de Janeiro, não, em grande parte do estado do Rio, são outras empresas que fornecem, Niterói, por exemplo, já é outra empresa e coisa e tal, mas a Light, ela tem aqui no Rio de Janeiro. E o grande problema da Light é justamente o fato de ela ser um monopólio. Isso que eu acho que é o erro fundamental dessa coisa toda no Brasil de forma geral. Isso não é um problema da Light, é um problema da estrutura como tá montada a distribuição de energia elétrica aqui. Deveria haver competição nesse mercado. O correto seria, já existe aqui na Europa, já existe nos Estados Unidos, já existe em vários lugares do mundo, a competição pela energia elétrica. Você compra energia elétrica de quem você quiser. Ah, mas como é que faz? Vai ter não sei quantos postes pra mesma região, tantas coisas. É, meu amigo, isso aí é fácil de resolver. Ou bota mais de um poste, ou uma empresa aluga a estrutura de distribuição da outra. Isso daí é o menor dos problemas. A questão toda é o custo da energia elétrica em si, que no final das contas, hoje em dia você paga uma fortuna. Por quê? Porque é um monopólio. E o pior, é um monopólio que faz questão de agir dessa forma. Trata o consumidor igual lixo, porque sabe que eu não posso, por exemplo, comprar de outra empresa. Você vai ligar pro call center deles pra resolver qualquer coisa, isso é tratado igual lixo, igual uma merda. Porque, ah, compra de outra companhia. Olha, já me falaram isso no call center da Light. Ah, então você vai comprar de quem energia elétrica? É, exatamente. E o cara tá certo. Eu vou comprar de quem energia elétrica? Não tem como... Não tem alternativa à Light, né? Então esses filhos de uma puta, eles têm que falir, meu. Eu espero que metade dos funcionários da Light sejam demitidos sem receber salário por conta desse negócio. Eu quero que a empresa quebre, que os donos dela todos vão pra merda, porque é uma empresa de bosta, monopolista, que merece o pior dos mundos. Mas, enfim. Eles estão alegando que o prejuízo da recuperação judicial deles é justamente de... Porque tem furto de energia. Aí querem colocar a culpa nisso. Ok, tem furto de energia. Acho um absurdo. Energia elétrica é um recurso escasso. Então tem propriedade privada disso daí. É um absurdo você roubar a energia elétrica. Quem tá fazendo isso está roubando mesmo. Acho que tinha que ser combatido e coisa e tal. O que eles alegam? Eles alegam, ah, mas a polícia não faz nada. Meu amigo, depender do Estado pra qualquer coisa é lixo. Não pode. Realmente, o que tem que ter é uma solução tecnológica nisso daí. Como que se resolve isso tecnologicamente? Eu não sei. Isso é problema deles. Mas reclamar desse tipo de coisa que é uma coisa que existe é um absurdo. Não tem lógica nenhuma. Reclamar do campo. Reclamar da bola. Enfim. Poderiam fazer uma distribuição alternativa e desligar os postes que tem gato. Sei lá o que eles poderiam fazer. Eu entendo que dentro das favelas eles não conseguem fazer muita coisa porque os traficantes não conseguem sequer chegar ali. Mas tem um monte de gato no Rio de Janeiro em área residencial em área residencial de alto luxo aqui. A verdade é essa. Então, no final das contas, é isso daí. A minha visão é que o problema é da Light mesmo. Ela que foi incompetente em lidar com esse tipo de coisa. Não deixa de ser problema do Estado também, mas a Light tem que lembrar que justamente quem garante o monopólio dela com o uso da força é o próprio Estado. Então, ela não pode reclamar do Estado porque é o Estado que dá o monopólio pra ela. Enfim, segundo eles estão dizendo aqui, vai ser uma recuperação enorme. É a oitava maior da história do Brasil. 11 bilhões de reais vão ser perdidos. As ações da empresa já caíram 20%. Depois, ela foi retirada de negociação na Bolsa de Valores. Então, no final das contas, é essa a situação aqui. Eu acho que, embora esse problema seja da Light, ela mereça tudo o que está acontecendo com ela, a solução disso é abrir o mercado. É você ter várias empresas fornecendo energia elétrica no Rio de Janeiro e em outras cidades também. E existe um programa pra isso. Existe já um projeto que já prevê em 2028 o livre mercado de energia elétrica residencial. Porque aí sim, aí você vai ter várias empresas competindo com soluções interessantes nesse mercado. E aí, o que vai acabar acontecendo? o que vai acabar acontecendo é que as empresas que deixam acontecer os gatos vão acabar sendo prejudicadas. Não tem alternativa nisso daí. Você vai ter outras empresas que atuam só em áreas que não tem gato e aí você vai ter um preço mais razoável ali. Eu, como sempre, paguei conta, nunca tive problema desse tipo, vou continuar pagando, provavelmente vou receber, vou pagar muito menos por essa luz. Infelizmente, as favelas onde o pessoal não deixa tirarem os gatos, o pessoal que mora lá e que paga a conta de luz vai pagar contas absurdas por conta disso, vai acabar sendo cortada a energia. Vai ter que ser alguma coisa desse jeito, não tem alternativa no final das contas. De alguma forma, as pessoas precisam aprender que não tem solução, não consegue se viver em sociedade sem respeitar a propriedade privada. Esse é o princípio básico da coisa. Roubar é errado sempre, inclusive energia elétrica. E repara, existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, roubar energia elétrica e roubar sinal de TV a cabo. Por quê? Porque o sinal de TV a cabo não tem energia ali, você tem só o sinal. O que você está roubando é a informação e a informação duplicada não é abrangida pela ética libertária, pela propriedade privada. Propriedade privada é só aquilo que é escasso. A energia elétrica, se você tira tantos quilowatts da rede, você diminui a rede em tantos quilowatts, não tem jeito. O sinal da TV a cabo, se você duplica aquilo N vezes, continua havendo do mesmo jeito o sinal para as outras pessoas, não afeta em nada isso no final das contas. Então, a minha visão é diferente nos dois casos, mas energia elétrica é roubo mesmo. E lógico, na legislação atual também é roubo você roubar, você puxar a TV a cabo e esse tipo de coisa. Não seria na ética libertária, mas na situação atual é sim. Diferente da energia elétrica, que é sim um recurso escasso e que no final das contas você está roubando. É um roubo, não tem como classificar de outra forma. Enfim, vamos ver o que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, não dá para saber. Entrando em recuperação judicial, garante que pelo menos a Light vai continuar prestando o serviço de energia elétrica para as pessoas, eu já vou comprar um gerador para mim porque eu já estou vendo que isso aqui vai dar merda em muito pouco tempo no Rio de Janeiro e no final das contas é isso daí. A crise da Light se agravou nos últimos anos decorrente sobretudo de altos índices de furto de energia no Rio de Janeiro. Cara, sempre teve furto de energia no Rio de Janeiro, não é coisa de agora. A redução do consumo, isso aqui pode ser, impactos da lei que determina a devolução de créditos tributários, a pandemia de Covid, isso pode ter contribuído para o agravamento da crise. Não tenho dúvida disso. Agora, querer jogar a culpa em roubo, não, isso sempre existiu aqui, existe em todas as cidades do Brasil, na verdade existe em todo mundo. É verdade que na maior parte do mundo não tem tanto grau quanto tem lá no Rio de Janeiro, mas enfim, esse é o tipo de coisa que esse pessoal está alegando. Não, a culpa não é disso daqui, eles estão botando isso daqui como culpado, mas a culpa é da incompetência dos gestores da Light que são uma cambada de merda que eu torço muito para que percam o emprego e nunca mais consigam outro no mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.